Música Ele nasceu em Brasília, morou em Porto Alegre, onde ganhou fama jogando bola, foi para a Alemanha, onde morou 8 anos, hoje mora em Milão. Mas ele ainda continua defendendo o seu país, a nossa seleção. Quem vai me receber hoje na sua casa aqui é o Lucimar Ferreira da Silva. Sabe como ele é conhecido aqui na Itália? O gigante Lúcio. Música Bom, vou começar agradecendo por receber a gente aqui na tua casa. Estamos em Milão, olha só que chique. Para mim está sendo um pouco mais fácil, porque a adaptação na Alemanha é bem mais difícil do que qualquer outro país. Mas por que? A língua ou os costumes? A língua, a cultura, os costumes são bem diferentes. O alemão em si, eles são bem mais tímidos, são bem mais frios. E o italiano já é mais fácil para se comunicar, para você ter um convívio diário com eles, é bem mais fácil. Você fala alemão ou não? Não. Ah, então foi super fácil. Você já chegou falando? Não, não. Você aprendeu lá? 8 anos, né? Aprendeu. 8 anos, é. Mas quando você muda de um lugar, por exemplo, você sai do Brasil, você vai para a Alemanha, como que é essa adaptação na hora do trabalho, na hora de se virar em casa, de resolver as coisas? Você tem uma pessoa que te ajuda? Tem, tem. O clube tem pessoas que vão te auxiliar no dia a dia, na parte burocrática, documentação, família. E no início também tem o tradutor, né? Que está sempre com você, às vezes, alguns momentos... Nos treinos também. Nos treinos, às vezes até no vestiário, quando precisa de uma conversa com o treinador, assim, pelo menos no primeiro e segundo ano, isso é fundamental. E quando você veio para a Itália, também teve? Não, você fala italiano? Já falava ou não? Não, não, não falava, mas italiano é bem mais fácil de se entender, é bem mais fácil de comunicar. É mais parecido, né? Para mim foi, eu acho que até uma vantagem você não ter o tradutor a todo momento, porque isso te força a aprender mais a falar a língua do país. Mesmo tendo casado, tendo uma mulher que fala em português, você quando vai trabalhar é só a língua local, então você tem que se virar. Isso, é só italiano. Estão nervoso, não dá? Quando você não sabe o que eles estão falando, você fala que esse cara está me elogiando, não está? E eu ficava, pelo menos muito assim. É, na Alemanha é bem mais complicado, né? Mas isso é uma coisa que, olhando hoje, assim, foi muito bom para mim e para os meus filhos. Você acha que eles se adaptariam voltar para o Brasil, por exemplo? Eu acho que sim. No Brasil a gente nunca perde esse contato. Todo ano a gente está lá, tem os familiares, tem esse desejo também, essa saudade do povo brasileiro. Então, isso, sem dúvida, não ia ter nenhum problema. E na seleção brasileira, quando você se encontra com eles, como que é? Normalmente, cada um joga num lugar, você se concentra para começar a fazer um plano de jogo. Essa adaptação de cada um já estar com os outros times, vocês não estão treinando o ano inteiro juntos, é difícil? É, difícil é, mas eu acho que quando cada um se dedica bastante, procura se cuidar, principalmente nos seus clubes, para chegar bem na seleção, isso é um ganho muito grande, principalmente para o treinador, eu acredito. E outra alegria de todo mundo se reencontrar, de querer estar todo mundo junto de novo, esse prazer de jogar na seleção brasileira, eu acho que supera qualquer dificuldade. Você tem algum ritual antes de uma final, ou de uma copa, alguma coisa assim? Não, ritual não, eu só procuro me concentrar bastante, me preparo bem, gosto muito de ler a Bíblia antes dos jogos, né? E durante as concentrações também, acho que isso me dá, me dá força, me dá esperança, e sem dúvida, dentro do campo, isso é fundamental. A gente também vai estar lá, orando, rezando, torcendo. Muito, muito, muito por vocês, e espero que chegue toda essa nossa vibração até vocês ali, viu? Ah, com certeza, chegue sim. Agora, Lúcio, todo mundo que vem para a Itália ganha um apelido, não é isso? A gente conhece o Imperador, uns outros, agora eu estava sabendo que você é um gigante. É, eles costumam apelidar nas narrações aí dos jogos, e daí o narrador... Tem quem? Gigante, o Muro, o Príncipe... Tem o Muro, tem o Príncipe... E vocês só ficam sabendo depois? Depois, porque são nas transmissões dos jogos, é que eles costumam dar esses apelidos para a gente, então só depois as esposas, amigos, que comentam com nós sobre esses apelidos. Agora, você vai continuar sendo o capitão da seleção. Qual é a responsabilidade? É muito maior você ser o capitão do time? É, a responsabilidade, eu acredito, não só dentro do campo, mas principalmente nos treinamentos, no convívio, no dia a dia. A responsabilidade é manter a harmonia do grupo, a alegria, todo mundo motivado. Eu acredito que essa é uma das principais obrigações, não só minha, mas de todos os jogadores que estão ali, principalmente os mais velhos, os que têm mais algumas experiências, isso é fundamental. Parabéns pelo teu trabalho e por essa dedicação, esse espelho que você é para muitas pessoas lá no Brasil, viu? Ah, eu que agradeço e com certeza vai ser importante a torcida do Brasil, de todo brasileiro estar apoiando, estar fazendo também o melhor para nos ajudar, que com certeza a gente vai soar sangue lá na África para trazer esse troféu para o Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho